Olá, pet no sofá aqui em Dubrovnik. Continuo na Croácia, não tenho mais raça croata para falar, mas eu tenho algumas curiosidades para mostrar para vocês. Dubrovnik é uma cidade super cat-friendly, acho que é porque tem muitas escadas, dá para ver aqui atrás, escadarões por toda a cidade, a Old Town, a cidade velha, fica muito mais fácil para os gatos se locomoverem do que para os cachorros. E aí, a cidade diz que existem muitos gatos pets cujo dono são os moradores da cidade. Essa daqui é a mais famosa de todas que eu vou mostrar para vocês, é a Matriúcha. Ela está sempre por aqui, ó. É, menina! Tudo bem? E aí, como você está? Dá para perceber que ela é bem gordinha, né? Porque todo mundo alimenta, todo mundo dá tudo para ela e ela fica aí. Adora a gente, adora carinho e muito bem. Esta é a cidade conhecida por ser a cidade de Games of Thrones. Os croatas não gostam muito disso, não que eles não sejam gratos por todo o turismo, todo o dinheiro que Game of Thrones gera para eles, mas eles acham que a cidade é muito mais rica em termos culturais e eles ficam chateados quando alguém vem para cá e só quer saber de Game of Thrones. Infelizmente, eu sou uma veterinária que não entende nada de dragões pets, mas eu posso dizer alguma coisa sobre lobos, sobre o lobo branco do Jon Snow. O lobo branco do Jon Snow, na verdade, apesar dele ser um lobo branco, ele não é da espécie lobo branco ártico. Ele é um lobo albino, né? Na história, conta que ele nasceu de uma ninhada normal e ele era o único branco que foi dado lá, depois de todos os outros, foi dado para o Jon Snow porque ele era o filho bastardo lá do clã dos Starks. E o lobo albino, ele tem uma mutação genética muito semelhante, né? Do mesmo gene que o ser humano tem, que os cães podem ter e que outros mamíferos podem ter. A mutação, ela só é expressa quando ela está em duplicidade dos genes recessivos, então a mãe precisa ter o gene alterado e o pai também. Não necessariamente a mãe e o pai precisam expressar aquela característica mutante. A alteração nesse gene faz com que não haja produção da proteína melanina, que é a proteína que dá corzinha à pele, aquele bronzeado maravilhoso, tipo que eu estou ostentando agora. Além de algumas outras proteínas que pigmentam o olho, por isso é muito comum que os albinos tenham um olho de coloração vermelha. Então, muito bem, é isso. Games of Thrones, lobo branco, lobo albino de Jon Snow e não entendo nada dos dragões da Calice. Uma pena. Beijo!